E a partir de amanhã, uma fiscalização do Ministério do Trabalho vai apurar denúncias de trabalho infantil nas fronteiras do Brasil, em especial na Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu, no Paraná. A ação marca o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, lembrado em 12 de junho. A iniciativa contará com a participação de auditores fiscais do Trabalho do Brasil, Paraguai e Argentina.